Eu acho que o 8 de março, mais do que um dia de comemoração, pelas conquistas que foram efetivadas, é um momento de reflexão de como as novas gerações possam estar desfrutando de um patamar bem diferente do nosso hoje. Hoje, o dia inteiro, nós vamos ter diversas prestações de serviço para essas mulheres e ter até um diálogo informal sobre a questão da mulher dentro de uma sociedade, fazer ela sair daqui, refletindo sobre a condição dela enquanto mulher. Um dia cheio de atividades, defesa pessoal, aula de zumba, exposição dos objetivos do desenvolvimento sustentável, customização, roda de conversa e muito mais. Esse workshop, na realidade, ele é interativo com as mulheres porque hoje existe uma grande necessidade no dia a dia das mulheres de praticidade. A gente fez hoje uma sequência de escondidinhos, a gente fez um escondidinho de filé mignon, escondidinho de carne moída, escondidinho de linguiça e para finalizar um escondidinho de bacalhau para uma ideia para a Semana Santa. O nosso workshop de hoje, ele foi uma palestra relativa a dois assuntos. Eletricidade, para fazer reparos básicos, domésticos e mecânica básica de automóvel. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma